Prótese dói? Prótese machuca? Eu vou sentir dor? Hoje eu vim responder essa pergunta. Um dos maiores receios do amputado, principalmente quem nunca usou prótese, é Vitor, minha prótese vai doer, minha prótese vai incomodar muito, minha prótese vai machucar. Me disseram que a prótese tem que calejar para parar de doer. E isso é um mito. A prótese não é um material que foi feito para você sentir dor ou que você precisa esperar calejar para que você tenha um uso contínuo da prótese. De zero a quatro meses, a seis meses também, vai depender muito do paciente, é o período de adaptação do seu coto. É onde ele vai atrofiar, é onde ele vai afinar. E pode acontecer de você sentir certos incômodos, mas a gente tem que aprender a discernir o que é dor e o que é incômodo. O incômodo é normal, ele é até saudável para esse processo de adaptação. Quando a prótese tem certos tipos de incômodos, a gente entende que você está em progresso, em progresso, a gente entende que o seu coto está afinando. E é isso que a gente quer. Mas dor não. Não é correto. Se você está sentindo dor nesse momento com a sua prótese, procure o seu profissional, procure o seu protesista, procure a clínica que foi feita a sua prótese e peça uma revisão. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Nós estaremos aqui todas as semanas respondendo as principais dúvidas que você tem. Um grande abraço!